Opa, cês tão bem? Vídeo novo pra vocês do canal, espero que todo mundo goste, deixa seu like antes de começar, comenta o que você vem achando das nossas obras e se inscreve se for novo por aqui pra não perder nada. Lembrando que seu apoio é sempre bem-vindo e o link para o nosso pix fica no comentário fixado na descrição e deve ter um QR code do lado esquerdo, qualquer valor ajuda demais e você não tem noção, um beijo e bora pro vídeo. Esse capítulo começa com a linda tarde com nosso prota e a loirinha caminhando atrás da namoradinha do segundo irmão. E o Himeng fala, Yang Kai, conversa em particular com ela, se eu entrar junto vamos acabar brigando de novo e então é melhor que eu não estar por perto e nosso prota já lá dentro fala, não importa o que você tem para me dizer, só fale logo e a garota mais uma vez se vira fazendo todo aquele charminho e a bichinha é bonita, viu? Ela fala, o pequeno jovem lord é muito frio. Nosso prota sorrindo fala, você está errado sobre isso, não sou uma pessoa tão fria assim, além disso eu adoro lindas garotas, mas eu tenho algumas coisas para fazer agora, então não posso ficar perdendo tempo. Pingindo está sem graça ela questiona, linda? Vou aceitar isso como um elogio do pequeno jovem lord. Nosso prota com braços cruzados fala, como quiser, afinal cada pessoa tem sua própria descrição de linda e na minha opinião você é uma mulher muito linda. Mas, mesmo que seja uma mulher linda, não vou ficar perdendo meu tempo e ela fecha seus olhos falando, nesse caso eu vou direto ao assunto. Após a grande batalha de sete dias atrás, o segundo jovem lord perdeu completamente seu espírito de batalha. Mesmo que eu seja uma de suas aliadas e devesse estar apoiando ele agora para ajudá-lo a recuperar sua confiança, acredito que não importa o que eu tente, vai ser tudo em vão. Em outras palavras, o segundo jovem lord está destinado a perder essa competição. Sorrindo nosso prota fala, o que você está tentando dizer? Não me diga que está querendo abandonar o segundo jovem lord e vir aqui para ficar comigo, deixando ela sem palavras, sorrindo por um momento e falando, pequeno jovem lord, subestima as pessoas com muita facilidade. Não tem como eu simplesmente abandonar o segundo jovem lord para apoiar você. Se eu fizesse isso, o que diriam sobre mim? O que todo mundo pensaria sobre mim ou sobre minha família e E? Nosso prota sorrindo fala que foi apenas uma piada, não era para levar tão a sério, e então questiona o que ela estava querendo. Se ele não está enganado, ela não iria até ali só para passar um tempo sem querer nada em troca, certo? Ela fala que na verdade não queria realmente nada em troca, afinal era apenas uma questão de tempo até que o pequeno jovem lord venceram essa competição de herança, e nosso prota a encarava. O verdadeiro vencedor sempre foi nosso prota. Sem graça ela fala, eu sempre fui interessado em pessoas fortes, e o pequeno jovem lord é esse tipo de pessoa, e nosso prota ouvindo isso fica sem palavras, e então o resoluto fala, Você tem interesses bem estranhos, deixando ela um pouco sem graça que encara ele falando, então vou direto ao ponto. Eu vim até aqui para te pedir uma coisa, e ela questiona, o que seria? Ela fala, quando o pequeno jovem lord se tornar patriarca da família Young, espero que possa cuidar da minha família e E. Nosso prota fala, sua família e E é uma das oito grandes famílias, porque precisaria dos meus cuidados? Ela fala que nosso prota, como um pequeno jovem lord não deve saber, mas as oito grandes famílias estão em decadência. Muitos mestres das nossas famílias morreram recentemente, e a geração mais nova não é competente. Ninguém sabe ao certo quanto tempo vai durar o atual status e glória, enquanto continuar essa decadência. Mais sério ela fala que sente que nosso prota é o tipo de pessoa que pode fazer milagres. O melhor exemplo disso é essa competição de herança. Com nosso prota na liderança, a família Young no lugar de decair vai se tornar ainda mais forte. Quando isso acontecer, não vai demorar muito para a família Young dominar completamente a capital central e o mundo. Mas não como está fazendo agora, só usando seu nome. Deixando nosso prota encarando, sem palavras, enquanto ela fala que talvez essa eventualidade nem aconteça durante essa vida, e nosso prota pensa sem palavras. Sorrindo sem graça, ela fala que no fim das contas é melhor precaver agora antes que seja tarde demais. E é sempre bom estar preparado, nosso prota não acha? Ele fala, admito que o que está dizendo faz sentido, mas que benefícios eu ganharia por concordar com seu pedido e vemos ele rindo com uma aura maligna. Toda fofinha e linda ela fala, que tipo de benefícios o pequeno jovem lorde quer? Balançando as mãos nosso prota fala, não sei o que você pode me oferecer. E nessa hora ele nem percebeu o perigo e o caos quando ela já estava o abraçando coladinha falando, posso te dar tudo o que o jovem lorde quiser. Que mulher linda, velho. Nosso prota questiona, é mesmo? E com aquele jeitinho safado dele, já começa a levar sua mão a uma área e ela fala, o que? Totalmente fofinha. Ela empurra nosso prota e fala, pequeno jovem lorde. Nessa hora, com o poder, eu acho, do nosso prota, toda sua roupa se destrói, deixando ela em pânico, que olha para isso e nosso prota só com sua mão com energia ri. Ela questiona e aguejando, vou você se cobrindo o máximo que pode e fala, pequeno jovem lorde, por que você está fazendo isso? Nosso prota, todo sorridente, fala, uê, não tinha falado que me daria tudo o que eu quisesse? Você estava se oferecendo pra mim, não? Agora tire essas mãos e me mostre todo o seu corpinho, deixando ela toda fofinha. E então sorrindo, ele fala, ou está apenas falando por falar. Ela começa a fraquejar, falando, claro que eu disse o que eu queria dizer, pequeno jovem lorde, por favor, não ria. E então começa a abaixar sua mão, toda fofa, bufando. Ela se mostra completamente para nosso prota, que cruza os braços sérios, e então começa a rir. Ela questiona, eu sou linda? Eu respondo para nosso prota, sim. Ela fala, enquanto você me prometer, então poderá me ter todinha. Nosso prota chega mais perto dela, deixando ela em pânico, chega mais perto, e quando ia beijar, para e fala. É uma oferta tentadora. Mas eu não estou interessada em mulheres fáceis, passando por ela, deixando ela em pânico, que nessa hora com raiva se vira gritando, Yang Kai, pare agora mesmo, parecendo que ia atacar ele. Mas então nosso prota só cria um campo de força de energia, jogando ela longe, que cai de bunda gritando. Ela grita, Yang Kai, se fizer isso comigo, vai ter uma morte miserável. Nosso prota nem liga, parte e vemos aqui o Himeng falando, você não acha que exagerou? Ela ainda é uma jovem mulher. Nosso prota baixa a cabeça questionando, eu exagerei, não fale besteiras. Eu fui muito bonzinho por não ter chamado Huoxinxeng para abusar dela. Bem, em todo caso, ela é toda sua agora, deixando a loirinha sombria falando, hi, 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 hi. Ela bate palmas e vemos ela sombria enquanto seus servos chegam. Quais são as ordens da jovem senhorita Kiyu? Entrando no salão, ela fala, bloqueei todos os acessos para essa área. Sem minhas ordens, ninguém está permitido entrar. E eles falam sim, e vemos ela lá dentro com uma cara de quem vai aprontar. A lindinha fala, irmã mais velha Kiyu, tenha piedade de mim. E questiona a irmã mais velha Kiyu, eu cometi algum erro? A loirinha com uma risada maligna fala, hum, é uma pena, porque hoje eu não estou conseguindo ouvir muito bem. Você ouviu alguém falando algo? E seus servos cabisbaixos falam, não ouvimos nada. Ela fala, ótimo, pensei que alguém estivesse me chamando. Mas acho que estou ficando louca. E algum tempo depois, certeza que a beijinha foi torturada, tadinha. Vemos nosso prota meditando, e então percebe algo. Ele pensa, o livro negro está reagindo, e vemos uma energia muito forte dentro do seu dantia. Pensativo, era melhor colocar um pouco do seu que verdadeiro nele. E então vemos sua energia fluindo para o livro que começa a se abrir. Antes que o livro negro devore todo o seu que verdadeiro, ele precisa encontrar outra coisa para que o livro possa devorar. Será que tem algo errado na forma que ele está circulando o seu que verdadeiro? Ou será que a quantidade de que verdadeiro ainda não é o suficiente? Ou talvez, ele não está conseguindo abrir a sétima página? Bem, melhor ele tentar colocar sua energia espiritual nele, e vemos o livro se abrindo cheio de energia. Feliz nosso prota pensa conseguir. Parece que o necessário era a energia espiritual, e vemos mais energia fluindo, e ele pode sentir que o ser da sétima página está se enfraquecendo. O tempo passou rapidamente, e o sol agora estava se pondo. Yang Kai continuou assim por um bom tempo, e ainda tomou três pílulas de recuperação de energia espiritual para aguentar o rápido consumo, até que o selo da sétima página finalmente se quebrar. Na sétima página, tinha várias linhas brilhantes que se cruzavam. Parecia algum tipo de arranjo espiritual, que ao ser ativado, se transformou em um pequeno vórtex que sugava tudo e começou a girar. Conforme girava mais rápido, algo começou a aparecer na página, e Yang Kai de repente sentiu uma sensação de pânico, enquanto sua alma estava sendo atraída pela força invisível, e vemos várias pílulas, nosso prota canalizando a energia, e a matriz no meio da sétima página. A energia que saia do livro, começa a sugar a consciência do nosso prota, que em pânico pensa que está tentando absorver toda a sua alma, e então, vemos um vórtex de energia no pavilhão do nosso prota, e ele gritando muito, e vemos o tesoureiro Meng, junto com o Ling Taixin, percebendo algo em pânico. O velho Ling Taixin fala sobre esse barulho estranho, porque ele não consegue sentir nada, e o tesoureiro Meng fala que parece que alguém isolou essa área para não conseguir examinar usando a consciência divina. Vemos nosso prota em pânico falando, felizmente consegui me acalmar a tempo, se minha alma fosse realmente absorvida, eu seria apenas uma casca vazia e um completo idiota, e vemos o livro ainda aberto brilhando. Vendo a pequena formação no livro de energia, nosso prota fala, isso se parece com um olho fechado? Essa é uma coisa absolutamente importante, consigo sentir que está conectado com minha alma, e então, tocando o olho, ele consegue o abrir, e fica totalmente assustado, quando se vê dentro daquele plano, onde a Lotus Verde estava. O olho brilhava examinando a Lotus, enquanto a projeção atual do nosso prota estava ao longe, falando, eu gastei muita energia para abrir isso, mas esse estranho objeto em forma de olho, entrou no meu mar do conhecimento. Nessa hora ele se vira percebendo algo em pânico, alguém entrou no meu quarto, quem será? Ele abre seus olhos, sendo encarado por seu mestre e o tesoureiro Meng, junto com o capirotinho ruivo, que se encaram e faz um aceno. Eles partem, deixando apenas o capirotinho e nosso prota sentado. O capirotinho fala, jovem mestre, você está bem? Eu vi os dois mestres vindo rápido até aqui, então eu segui. Nosso prota fala, estou ótimo, e o capirotinho fala que isso é bom. Nosso prota fala, espere, vá e chame Leng-chan para mim. O capirotinho fazendo um sinal de joia, fala, he he, entendido. E algum tempo depois, vemos alguém falando, jovem mestre, ela está aqui. A garota da seita do rei fantasma entra questionando, o que foi? E encara nosso prota que fala, sente-se. Ela fala, eu lhe disse aquele dia depois que estivesse na alma nascente, iria te libertar para minha estigma. Hoje é o momento que vou cumprir essa promessa, e ela se assusta, senta. Nosso prota fala, apenas relaxe, se concentra, e vemos ela também se concentrando, e algum tempo depois, vemos o capirotinho do lado de fora esperando, os dois canalizando muita energia, e nosso prota sorri falando, prontinho. Ela abre seu olho, olha para sua mão, e sorri feliz, falando, he he, deixando nosso prota também alegre, e ela agradece. E nosso prota fala que já era algo que ele deveria fazer, chamando a atenção dela, que parte, e vemos o capirotinho olhando para ela, falando, parabéns garotinha. Vemos ela sombria o encarando, e ele fica meio sem graça. Nessa hora nosso prota fala, capiroto véio, entre. E vemos ele lá dentro questionando, jovem mestre, tem mais alguma instrução? Nosso prota fala, sente-se. Assustando ele que fica em pânico, questionando jovem mestre. Nosso prota fala resoluto, eu mandei sentar, então sente-se logo, pare de pensar bobagens. Ele sente em pânico, pensando que nosso prota faria algo com ele, e questionando, jovem mestre. Nosso prota fala, libere as defesas do seu mar do conhecimento, e algum tempo depois, vemos nosso prota percebendo algo, e falando, hummm, sorrindo ele fala, hehehe, parece que eu vi algo incrível. O capirotinho sem graça, abaixa sua cabeça falando, jovem mestre, por favor, não fique bravo, todos esses pensamentos, são de muito tempos atrás. Agora, o velho server, completamente leal ao jovem mestre, e vai continuar ao seu lado, até que o momento que a terra for destruída, ou quando o céu e a lua desaparecer do sol. Nosso prota partindo fala, ótimo, muito bom, não precisa me bajular, se eu não confiasse em você, não teria te libertado. O capirotinho faz reverências, falando, jovem mestre é magnânimo, do dia de hoje em diante, esse velho servo promete dobrar os seus esforços, para apoiar o jovem mestre de forma leal, deixando nosso prota feliz. Chegando mais pertinho, até meio estranho, ele fala, jovem mestre, o velho servo precisa fazer uma ofensa, e te informar sobre uma coisa. Nosso prota questiona, está se referindo aos pensamentos antigos, não precisa dizer mais nada, e o capirotinho fala, não, não é nada disso, é sobre o meu método para controlar as pessoas. Nosso prota ponta falando, você quer dizer os seus métodos, né? Deixando ele sem graça, que fala, sim, sim, os métodos desse velho servo. Ele fala, que esses métodos, traz vantagens e desvantagens. A maior vantagem desse método, é poder usá-los com facilidade. O jovem mestre já deve ter percebido isso, como a ajuda do velho servo, usando apenas um fio da consciência divina, é fácil controlar os outros. E nosso prota de costas questiona qual era a desvantagem, e o capirotinho fala, que a maior desvantagem é que se sofrer, o outro também vai sofrer. Nosso prota se irritando fala, fale de forma clara, deixando ele sem palavras, que diz, se a alma da pessoa que está sendo controlada, por esse método for destruída, então a alma do jovem mestre também vai sofrer dano, deixando nosso prota sem palavras, que sorri, falando, isso é porque o fio da minha consciência divina, que está ligado também será destruído? O velho fala, exatamente, felizmente eu e a garotinha Leng Shen ficamos salvos durante todo esse tempo, mas além de nós, até a garotinha Zimou encontrar algum tipo de tragédia, e nosso prota fica pensativo resmungando. O capirotinho ruivo fala, jovem mestre, se desejar, esse velho servo vai imediatamente até a dinastia Tianlang para trazê-la aqui. Nosso prota questiona, você tem essa habilidade? O templo de Senluo, onde Zimou está, é uma super força na dinastia Tianlang, não precisamos nos apressar, podemos ir lá depois, deixando o velho pensativo. Nosso prota, lembrando daquela loirinha número 2 que controlava as pessoas, fica pensativo. O servo fala, tudo bem, como eu desejar, e dois dias depois, vemos um servo questionando, quem é? E fala, ah, isso é bem. Nessa hora, vemos nosso prota entrando, se assustando, quando vê várias pessoas paradas em sua frente. O velho fala, Yang Kai, e nosso prota, e seus servos, dá saudações ao ancião Zen, e nosso prota questiona o ancião Zen, e essas são. E o ancião, fala que todos, são anciões da família Yang. Nosso prota olhando, pensa, todos esses anciões, que gerenciam os assuntos da família Yang, vieram aqui? E nosso prota, respeitavelmente, questiona, qual era o propósito, dos anciões, terem vindo a sua mansão, e o velho, questiona, porque ele estava perguntando, se já sabia a resposta. O ancião, fala que nosso prota, matou o herdeiro da família Nan, e da família Xinhang, na frente de milhares pessoas, da cidade da guerra, agindo de forma ilegal. Ele realmente pensa que está acima dos céus? Sorrindo, nosso prota fala, ah, então era sobre isso? Anciões, não acham que está fazendo muita bagunça por nada? Deixando um cara ao seu lado mais jovem, falando, muita bagunça? Eles eram herdeiros de família de primeira categoria, não são pessoas que podem ser mortas. Nosso prota cruza seus braços, debochando, falando, pra mim, eles não são diferentes. Um dos anciões apontando fala, com tal ocorrido, da próxima vez que a família Yang for encerrar uma competição de herança, que família se deveria enviar seu povo para participar? Abusar do fato de ser descendente da família Yang para matar um herdeiro de outra família de primeira categoria, tal comportamento deve ter um efeito assustador em muitas forças desse mundo. Colocou a família Yang em posição vergonhosa. Nosso prota fala que mesmo se ele não fosse um descendente da família Yang, aqueles dois o ofenderam, e por isso mereceram morrer. Vemos uma mulher anciã, cabisbaixa falando, parece que nosso prota não tinha salvação. E fala, ancião zen, vamos deixar isso com você. O velho fala, você ainda é jovem e temoso, até mesmo esse velho mestre já agiu dessa forma, e por isso não vai culpar por suas ações. Mas como um homem, ele deve ser responsável pelo que fez. E nosso prota sorrindo questiona, como um anciãozão quer que eu assuma a responsabilidade? Essas duas famílias querem que eu pague com minha vida? O velho fala que o pessoal da família Yang e da família Yang que chegaram alguns dias na capital central, vieram pedir uma compensação. E nosso prota sombrio questiona, qual foi a posição da família? O velho fala, que era óbvio que a família rejeitou os pedidos absurdos que fizeram. Sem considerar suas posições, ousaram pedir que entregassem um descendente da família Yang, um bando de sem noção. Gritando ele fala, no entanto, nós ainda precisamos dar algumas respostas. A família ordenou, que você peça desculpa para duas famílias, e nosso prota questiona, pedir desculpas? E ele fala, sim. Nosso prota sorrindo fala, e se eu me recusar? Aquele garoto mais novo fala, essa é uma ordem da família, você tem a ousadia de querer recusar? E nosso prota debaixando fala, foda-se. O que me importa é uma ordem da família? Deixando ele sombrio, que fala, pirralha arrogante. Já tinha ouvido dizer que você é um bárbaro, e não respeita ninguém. Mas nunca pensei que os boatos fossem verdadeiros. Nós temos vindo até aqui, já é mais do que um descendente merece. Mas como você pensa em brincar com o fogo, então esteja preparado para se queimar. E vemos os elfos do nosso prota se preparando para a batalha, quando nessa hora, alguém acerta o garoto que começa a cuspir muito sangue gemendo. O velho fala, tem muitos mestres poderosos na mansão do Yang Kai. Tentar usar a força na frente de tantos mestres é o mesmo que pedir para morrer, deixando o garoto limpando seus ferimentos sem palavras. Nosso prota fala, pessoal, podem sair. E questiona, qual é o nome do ancião? O cara sem graça fala, Yei King. Nosso prota fala, ancião Yei, por favor, não tente mostrar o seu poder dentro da minha mansão. Tem muitas pessoas perigosas aqui, que podem matá-lo facilmente. E o outro ancião velho chamado Zen chega, falando, já chega. Mesmo que o sobrenome do ancião Yei não seja Yang, ele fez muitas contribuições para a família durante muitos desses anos. Mostrar desprezo por ele é o mesmo que mostrar desprezo pelo pavilhão dos anciões. E vemos a mulher anciã falando, vamos resolver os verdadeiros assuntos. O ancião Zen fala, sim, vamos resolver logo, por enquanto deixaremos a família Nan e Xiang de lado. Yang Kai, quero te perguntar uma coisa, é verdade que você tem um poderoso capiroto dentro da sua mansão? E nosso prota se empestanejar fala, sim, já discutimos isso com o ancião que está no templo do selo, e o ancião Zen, com os olhos fechados, fala que era caro que eles estavam cientes sobre sua conversa com o ancião Lin Ting, e de todas as últimas notícias. Realmente o cara parecerão ser uma pessoa do território do mal da nuvem cinzenta. Como nosso prota disse que ele não é alguém do território do mal, então, de onde ele veio? Nosso prota fala que não sabe, assustando o outro ancião que questiona, o quê? Você realmente não sabe de onde ele veio, mas mesmo assim ainda o aceitou? Ouvi dizer, que o relacionamento entre vocês dois é de mestre e servo. Nosso prota debochando, fala que ele não tem o hábito de ser fofoqueiro, de se intrometer na vida pessoal dos outros, cada pessoa tem seus próprios segredos. Isso também não vale para todos? Se ele perguntasse a ele agora, com certeza ele não contaria todos os seus segredos, fazendo o ancião Ei ficar com raiva gritando, imprudente! E o ancião Zen entra na frente questionando, e sobre os sobreviventes do pavilhão celestial, aqueles capirotos, e já para antes de terminar. Ele tosse falando, esse tipo de pessoa está agora na sua mansão? E nosso prota fala assim, o ancião fala, o pavilhão celestial foi designado como uma seita do mal, com tantos cultivadores no caminho do mal resistindo na sua mansão, além de um grande número do vale do rei fantasma, levando tudo isso em consideração, vou te perguntar mais uma vez, você está cultivando alguma técnica secreta do mal? Nosso prota fala, e se eu te dizer que nunca cultivei uma habilidade secreta do mal, os anciões acreditariam? Deixando todos eles sem palavras. O ancião Zen fala, então vamos considerar isso como uma confirmação. Yang Kai, para falar a verdade, desde o começo não estava muito otimista com a sua vitória na competição da herança. Esse velho também percebeu, que no futuro a família Yang só vai crescer se for herdada por você. Nosso prota brincando fala, o ancião Zen está me elogiando demais, fazendo o ancião ficar com as bisbaixo falando, mas agora esse velho mestre tem uma pergunta. Yang Kai, o que você pretende fazer? Chamando a atenção do nosso prota. Ele caminha para perto do nosso meninão, questionando, acolhendo as últimas sobreviventes do pavilhão celestial, em um relacionamento próximo com o vai do rei fantasma, um poderoso capiroto de origens desconhecidas como o Servo, sem contar que você rompeu recentemente para a alma nascente, e agora já está na segunda camada, e a sua velocidade de evolução usando habilidades secretas do mal, é algo muito surpreendente. Yang Kai, me diga, o que você realmente quer? Poderia ser que você queira destruir a capital central, se opondo contra as oito grandes famílias? Nosso prota fala, isso é o que a família pensa de mim? Ou é o que você pensa de mim? Rapaz, todo capítulo que passa, esses anções vão dando mais raiva, mano. Nosso prota tem que varrer com todos eles mesmo, todo mundo que se opor tem que morrer. Figurante, só serve para alavancar o status do nosso prota de fodão, véi. É isso. Fica aí com as imagens do cultivo, das pílulas que já apareceram, os físicos especiais. Eu vou ficando por aqui, lembrando para vocês que eu vou tentar postar dois vídeos hoje, um agora e um mais tarde. Conto com vocês mais tarde, um beijo e até amanhã.